Oi gente, estou passando mais uma vez para convidá-los para as nossas palestras do webinário Estudos Amadianos. Teremos dia 31 de agosto a terceira palestra e dia 3 de setembro a nossa quarta palestra. A terceira será com a pesquisadora italiana, biógrafa de Zélia Gattai, Antonella Rita Rochilli. A quarta será com o pesquisador Edivaldo Bergamo, da Universidade de Brasília. A palestra da pesquisadora Antonella Rita Rochilli será sobre representações da pluralidade cultural na luta ao lado dos excluídos. O sonho intercultural na vida e na obra de Jorge Amado. A palestra do professor Edivaldo Bergamo, da UNB, se intitula Por um ciclo do cacau ampliado, o romance histórico de Jorge Amado. Contaremos também com a presença do professor doutor Flávio Gonçalves, da UESC, que fará também uma fala institucional sobre o PPGH da UESC. Para fazer a mediação da fala do professor doutor Edivaldo Bergamo, contaremos também com o professor, doutor e poeta João Vanderlei de Moraes Filho, que fará uma fala institucional sobre a portuário editorial. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal Universidade da Gente e venha acompanhar estas e outras palestras do webinário Estudos Amadianos.